Esther, capítulo 6, e nesses próximos minutos, como nós sempre orientamos, você que deseja de fato ver a manifestação de Deus, é importante você se desligar de tudo e de todos, é importante você colocar 100% da sua atenção no que você vai ouvir. E todas as vezes que nós falamos de um personagem na Bíblia, nós temos que nos transportar para o lugar desse personagem, nós temos que nos colocar no lugar desse personagem e saber o que hoje Deus tem para fazer na nossa vida ou qual seria também a nossa reação no lugar desse personagem. O que faríamos então no lugar desse personagem? Será que teríamos a mesma fé? A mesma ousadia? A mesma confiança? Será que agiríamos da mesma forma? Porque é fácil da gente chegar diante de Deus e querer imitar o sucesso dos que venceram. mas será que estamos dispostos a imitar o processo que eles tiveram que seguir para chegar no sucesso? Queremos imitar as conquistas? Queremos imitar os resultados? Mas será que estamos dispostos a imitar o que fizeram para alcançar aqueles resultados? Então por isso que nós precisamos mergulhar nas escrituras e nos aprofundar na fé não simplesmente em ser religiosos, não simplesmente conhecer a Bíblia nos aprofundar em obedecer em praticar o que está escrito aí o que está escrito vai se cumprir aí o que está escrito vai se concretizar se não vai ser apenas mais um livro na sua cabeceira ou mais um livro na sua vida a palavra de Deus é viva é eficaz é mais cortante que uma espada de dois gumes como que essa palavra ela terá o poder de cortar da minha vida todo o sofrimento se eu não a obedeço se eu não me entrego 100% se eu não sigo 100% o que está escrito então você não está aqui nessa reunião por acaso você não está participando dessa reunião por acaso Deus tem um plano Deus tem um propósito e para o propósito de Deus o plano de Deus se cumprir você tem que decidir fazer a sua parte ou fazer a minha parte o fazer a nossa parte não depende de Deus entenda que Deus nunca vai fazer o que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer sou eu que tenho que fazer não é Deus quem vai fazer a minha parte eu tenho que fazer aí ele faz a dele a partir da minha se eu não faço a minha eu não posso esperar que ele faça a dele ele não disse espera que eu vou até você ele disse vinde a mim os que está descansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei ele disse tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros ele não disse espera que eu faça o primeiro depois você se torna para mim o primeiro passo é nosso o primeiro degrau sou eu que subo ou não a decisão de obedecer ou não está nas nossas mãos por isso que ele também diz que a bênção e a maldição está nas nossas mãos nós é que decidimos se queremos as bênçãos ou as maldições é bem verdade que ninguém em sã consciência levanta a mão e diz eu quero a maldição ninguém em sã consciência diz ah como eu quero a maldição ninguém fala isso todos querem a bênção mas se eu não faço se eu não obedeço se eu não pratico se eu não honro a Deus eu já escolhi a maldição mesmo sem querer a maldição aí você vai compreender agora no livro de Esther capítulo 6 no versículo 1 em diante diz assim naquela mesma noite fugiu o sono do rei então mandou trazer o livro de registro das crônicas grava esse versículo aí ou essa palavra registro ou grifa na sua bíblia a palavra registro as quais se leram diante do rei naquela mesma noite fugiu o sono do rei então mandou trazer o livro de registro fala comigo aí a palavra registro porque você tem que gravar isso que você vai entender daqui a pouco o porquê dessa palavra mandou trazer o livro de registro das crônicas as quais se leram diante do rei aí no versículo 2 diz e achou-se escrito que Mardoqueu está escrito aí Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres dois dos camareiros do rei da guarda da porta que tinham procurado lançar mão do rei a Suero então disse o rei que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu e os servos do rei que ministravam junto a ele disseram coisa nenhuma se lhes fez só um detalhe em algumas versões da bíblia está escrito Mordecai e Mardoqueu é a mesma coisa e aí diz coisa nenhuma se lhe fez então disse o rei quem está no pátio e Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei Amã era o braço direito do rei era o segundo do rei era o homem mais forte depois do rei Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado preste atenção porque alguns já conhecem a história da rainha Esther conhece a história dos judeus que seriam aniquilados nos dias da rainha Esther a rainha Esther era judia e até então ninguém sabe no palácio e nem o rei que ela é judia e esse homem Amã que é o segundo do rei ele quer que Mordecai ou Mardoqueu bata continência a ele ele quer que Mardoqueu se curve diante dele esse homem Amã ele quer que Mardoqueu se dobre diante dele uma coisa você precisa entender o judeu ele não se curva ele não se dobra para ninguém homem nenhum a não ser para Deus e isso tem que ser uma realidade na vida do cristão do verdadeiro cristão o que serve a Deus ele tem que ter essa consciência de não se curvar não se dobrar não se aliar a ninguém a não ser a Deus não dividir a sua comunhão com outra pessoa a não ser Deus então Mardoqueu não batia continência para Amã não se curvava para Amã não puxava o saco de Amã não aplaudia Amã e Amã ficou injuriado Amã queria enforcar Mardoqueu Amã queria que o seu projeto de aniquilar os judeus começando por Mardoqueu se cumprisse Amã tinha ódio e queria de alguma maneira ele representando o diabo ele queria de alguma maneira acabar com os judeus o diabo sempre vai tentar acabar com aqueles ou parar aqueles que servem a Deus o diabo sempre vai se incomodar com aqueles que se dobram se curvam se rendem só a Deus o diabo não está preocupado com aquele que é chuchu o diabo não está preocupado com aquele que é meio barro meio tijolo o diabo não está preocupado com aquele que é mais ou menos de Deus mais ou menos cristão e mais ou menos do diabo não o diabo está preocupado com aquele que é da fé com aquele que é do altar com aquele que é de Deus e o diabo sempre vai investir contra este como investiu contra Mardoqueu e aí Amã que está preparando uma forca Amã está preparando no fundo da sua casa uma forca e claro que ele está falando para a esposa é claro que ele está falando para os seus súditos é claro que os seus soldados estão ouvindo isso é claro que as pessoas próximas a ele ouvem os murmurinhos dele dizendo Mardoqueu me paga Mardoqueu vai ser enforcado Mardoqueu vai ter o que ele merece e ele está construindo a forca justamente no dia que ele termina a forca para cumprir com o seu projeto e ele vai falar com o rei é nessa noite que o rei perde o sono é nessa noite que o rei perde o sono e o rei pede para que tragam o livro dos registros dos reis que antecederam ele o registro das crônicas e o rei porque perdeu o sono disse já que eu perdi o sono abre aí o livro dos registros o livro das crônicas e lê algum trecho aí dos reis que me antecederam e vão abrir justamente numa parte que diz que Mardoqueu livrou o rei Assuero de uma conspiração livrou o rei Assuero da morte de uma cilada e quando leem isso para ele ele vai dizer assim mas que honra deram a esse Mardoqueu ele vive e vive ele está aí na porta do palácio esse Mardoqueu ele tem uns três meses que ele não sai daqui da porta e o rei diz assim o que ele recebeu por esse feito grave essa palavra feito o que ele recebeu por esse feito e vão dizer nada mas está registrado ele teve um feito que ninguém sabia livrou o rei Assuero da morte ninguém sabia mas o pouco ou os poucos que souberam ficou registrado ficou anotado no livro e aí o rei nessa mesma noite dizem mas não recebeu nada nada não deram nada nada e quando a mãe chega no pátio com seu plano perfeito para enforcar Mardoqueu a mãe não sabe que o rei passou a noite em claro a mãe não sabe que o rei pediu para ler a mãe não sabe o que está escrito no livro das crônicas e a mãe vai chegar na presença do rei para pedir ao rei autorização para enforcar Mardoqueu porque Mardoqueu não batia continência a ele mas antes de a mãe falar qualquer coisa o rei disse oh a mãe eu estava te esperando a mãe estava te esperando porque já que você é o meu braço direito e meu conselheiro me ajuda o que o rei deve fazer com o homem que ele deseja honrar o que o rei deve fazer com o homem que o rei quer abençoar e a mãe encheu o peito e imaginou está escrito quem o rei vai honrar a não ser a mim quem o rei em toda província vai escolher para ser honrado a não ser eu e a mãe na hora arquitetou o que ele queria para si ele disse o rei deve pegar as vestes reais a coroa do rei as vestes do rei o cavalo do rei coloca nesse homem que o rei quer honrar coloca esse homem no cavalo do rei e um homem de confiança do rei deve puxar o cavalo pela praça pública dar alguns passos e anunciar isso é o que se faz ao homem que o rei deseja honrar anda mais um pouco e anuncia ei isso é o que se faz com o homem que o rei deseja honrar isso o rei deve fazer com o homem que o rei quer honrar e o rei falou então tá bom pega as minhas vestes minha coroa meu cavalo veste mardoqueu com as minhas vestes coloca a minha coroa coloca ele no meu cavalo e você que é da minha confiança sai puxando o cavalo e anunciando que ele é o homem que o rei quer honrar parece que eu vejo a mãe engolindo seco e dizendo não é possível o meu plano foi por água abaixo que plano eu disse pra você gravar a palavra feito porque mardoqueu tinha um feito que estava registrado no livro a mãe tinha projetos não decretos projetos podem ser cancelados por feitos feitos são maiores que projetos decreto só pode ser feito decreto só pode existir por aquele que tem poder de terminar o que ele determina no decreto decreto só tem poder de fazer quem tem o poder de finalizar então as vezes o diabo vai chegar pra você com uma ameaça o diabo vai chegar pra você com planos e com abre fecha aspas decretos que não passam de projetos o diabo vem com ameaças o diabo vem com doença o diabo vem com a miséria o diabo vem com problemas o diabo vem com causas difíceis que parece decreto parece que não tem jeito mais não tem solução não tem saída a forca estava pronta não tinha jeito eu imagino que alguém na boca miúda porque fofoqueiro tem em todo lugar deve ter chegado pra Mardoqueu e falado tem uma forca sendo preparada o Amã vai te enforcar o Amã vai te matar ele está preparando uma forca pra te matar em nenhum momento você vai encontrar Mardoqueu querendo desfazer os projetos de Amã em nenhum momento você vai encontrar Mardoqueu querendo desmanchar os planos de Amã porque eu não posso me distrair eu não posso perder tempo querendo desmanchar desfazer os projetos do diabo porque se eu paro pra tentar desfazer os projetos do diabo eu deixo de apresentar feitos a Deus eu deixo de apresentar a minha vida a Deus eu deixo de atender a Deus e se eu tenho feitos para com Deus os projetos do diabo são cancelados os planos do diabo que parece que parece que parece decreto é a mesa aqui que desmontou não tem problema não é assim mesmo é só pra acordar quem tá dormindo fica tranquilo os projetos preste atenção aqui os projetos do diabo os decretos do diabo não passam de projetos que podem ser anulados se você eu tivermos feitos você quer ver um detalhe Malaquias capítulo 3 no versículo 16 em diante o povo no capítulo 3 de Malaquias está dizendo assim que proveito a em buscar a Deus se os que são soberbos soberbos não são punidos pela soberba então se eles são soberbos e não são punidos então vamos viver na soberba se não há diferença entre o soberbo e o que teme ou serve a Deus então vamos ser soberbo porque não tem diferença o povo em Malaquias 3 está dizendo assim que proveito há em deixarmos o pecado se os que estão no pecado não são punidos então vamos viver no pecado que proveito há servir a Deus se os que não servem a Deus os que andam e vivem no pecado na vida ilícita na mágoa nos maus olhos na malícia não são punidos então vamos viver como eles e aí no versículo 16 de Malaquias 3 a palavra de Deus vai dizer exatamente o contrário Deus vai dizer através do profeta Malaquias o seguinte os que são soberbos os que vivem no pecado os que vivem completamente contrários a minha vontade eu não escrevo nada a respeito deles mas para os que temem a Deus os que obedecem a Deus os que servem a Deus tem um memorial escrito diante de mim com o nome dos que temem a mim com o nome dos que obedecem a mim esses que temem a mim Deus está dizendo eu registro eu anoto nesse memorial e esses vão ver a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus esses vão ver a diferença entre quem teme e quem não teme a Deus Deus está dizendo que aqueles que não servem a Ele aqueles que vivem contrários a Ele Deus disse com esses aí eu nem estou registrando nada mas para quem me teme para quem tem seus feitos para comigo para quem tem a sua obediência a minha palavra eu estou registrando eu estou anotando tudo para que lá na frente aconteça a diferença entre quem serve e quem não serve para que lá na frente esteja registrado quem obedece e quem não obedece aí eu queria muito que você entendesse o que está no livro de Mateus capítulo eu até notei Mateus 6 versículo 3 em diante ou 2 em diante 2 ao 4 o que faz a sua mão esquerda a sua direita não pode nem desconfiar porque se o que a sua mão esquerda fizer e ela querer honras o dar com a mão esquerda e você querer os aplausos você querer o papel picado na sua cabeça você querer a honra porque você quer falar para todo mundo o que a tua mão esquerda fez você já recebeu a honra mas quando a sua mão esquerda faz e a sua direita nem desconfia o teu pai que vem em secreto o que você fez em secreto ele vai te honrar publicamente aí entra numa questão simples pega duas pessoas uma chama-se solidariedade e a outra caridade bispo o que que o senhor tem a falar da solidariedade é conhecida solidariedade é aplaudida solidariedade arrebenta a solidariedade é boa ajuda todo mundo a solidariedade arrebenta toda hora posta uma foto toda hora mostra o que ela está fazendo a solidariedade está nas mídias e o que que o senhor tem a dizer sobre a caridade é desconhecida porque o que ela faz ela não tira foto o que ela faz ela não publica o que a caridade faz ela não fala pra ninguém em secreto se o que eu faço o meu feito de honrar a Deus ser dizimista fazer voto da minha vida abandonar o ilícito e assumir Jesus se esses meus feitos estão sendo verdadeiros o meu pai que vem em secreto mais cedo ou mais tarde ele vai me honrar publicamente sem que eu peça sem que eu queira sem que eu espere sem que eu fique ansioso porque eu tenho feitos para com Deus projetos do diabo são cancelados porque feitos são maiores que projetos o único que pode fazer decreto é quem tem poder de finalizar e o único que tem o poder de colocar fim é o nosso Deus apocalipse 1 versículo 11 ele vai dizer eu sou o alfa e o ômega o que é alfa? começo ômega fim eu sou o começo e o fim eu determino o fim não é o diabo que determina o fim não é a crise que determina o fim não é a história a situação que determina o fim é o meu Deus é o meu Deus que vai determinar o fim na vida de quem ele começou uma obra Mardoqueu está na porta do palácio vestido de pano de saco que representa humilhação que representa humildade que representa as orações dele chegando para Deus porque ele está lutando não por uma ideia própria uma causa própria ele está lutando pelo coletivo porque os judeus seriam aniquilados ele não está ali defendendo a sua pele ele está defendendo a causa do reino Mardoqueu está sendo usado por Deus para livrar o reino para livrar os judeus você está aqui porque Deus quer te usar para livrar a tua casa para livrar a tua família os judeus hoje é a sua família os judeus hoje é a sua casa os judeus hoje que Deus te escolhe que Deus te chama para você estar na porta do palácio em outras palavras para você estar na porta do reino de Deus é você Mardoqueu que Deus vai te usar para transformar a sua vida e a tua casa para Deus ser visto na sua vida e visto na tua casa o diabo vem com decretos que não passam de projetos para te intimidar se você pegar na bíblia você vai encontrar reis que se levantaram contra o povo de Israel e eles vinham com seus decretos e ameaçando e dizendo vou acabar vou matar vou destruir mas não passavam de projetos e eram aniquilados pelos decretos de Deus eu quero dizer para você que Deus te trouxe nessa reunião hoje para quebrar os projetos do diabo e realizar os decretos de Deus na sua vida eu quero dizer para você que Deus te trouxe hoje aqui para você permanecer na porta do rei permanecer na presença de Deus permanecer com seus feitos sendo registrados por Deus para que ele mude a sua história e coloque fim na sua história fim nos projetos do diabo para que ele coloque ponto final nos projetos de Satanás e tudo o que o diabo está planejando contra você voltará para ele setenta vezes sete multiplicado mas isso se você estiver com a sua vida cem por cento na presença de Deus no reino de Deus você vai lembrar que Davi ele disse assim o senhor recolhe as minhas lágrimas no teu odre não estão todas elas escritas no teu livro não estão registradas salmo 56 8 Davi fala exatamente isso as minhas lágrimas o senhor registrou no livro o senhor viu as pedradas que eu tomei as burdoadas que eu venho tomando as lágrimas derramadas o senhor está vendo a minha fidelidade o senhor está vendo que mesmo enfrentando o inferno os meus feitos estão sendo apresentados os meus votos a minha vida no altar a minha obediência no altar não estão elas escritas no seu livro eu quero que você lembre que bem a dade quando achou que Jerusalém era dois montinhos de cabra ele reúne 32 reis o exército sírio e antes mesmo da batalha terminar porque ele disse que Jerusalém ia ser pó aos pés dele porque eram dois montinhos de cabra comparado com o exército sírio a bíblia vai dizer que ao meio dia ele estava comemorando com os 32 reis bebendo embriagado porque ele já estava comemorando a vitória porque era fato que dois montinhos de cabra não poderiam suportar um exército grandioso como o deles e eles foram destruídos e eles fugiram os reis fugiram e disseram daqui um ano a gente volta eles só venceram porque o Deus deles é Deus dos montes e eles venceram porque a batalha se deu no monte daqui um ano a gente volta e pega eles de surpresa no vale porque o Deus deles é de monte e se a gente pegar eles no vale a gente acaba com eles e um ano eles voltaram e a batalha se deu no vale e eles foram exterminados destruídos no vale em outras palavras Deus está dizendo o seguinte escolhe o lugar você quer no monte você quer no vale você quer onde onde você quer o lugar escolhe porque quem decreta o fim sou eu e não é você para quem serve a Deus para quem teme a Deus e tem os seus feitos com Deus essa pessoa sabe que não importa o lugar não importa como de que maneira ela sabe que o seu Deus é Deus de decretos que anula projetos de Satanás por conta dos seus feitos a pessoa que teme a Deus sabe que o nome dela está no memorial de Deus a pessoa que teme que serve que obedece sabe que o que está em Malaquias 3 é realidade o nome dela está escrito no memorial diante de Deus Amã tinha projetos para Mardoqueu mas Deus tinha decretos para Mardoqueu o diabo tem projetos para você mas Deus tem decretos para sua vida e os decretos vão se cumprir na sua vida de Deus se você tiver feitos no registro de Deus Mardoqueu está na porta do palácio um dia a rainha Esté que era sobrinha dele mandou roupas para ele novas e Mardoqueu rejeitou em outras palavras ele estava dizendo eu não quero roupa nova eu quero vida nova o que adianta eu ter uma roupa nova e amanhã eu vou morrer o que adianta eu ter uma roupa nova e amanhã os judeus serão aniquilados eu não quero um paliativo não, eu quero uma vida nova eu quero uma transformação de vida uma nova identidade no dia que Amã projetou a forca para acabar com Mardoqueu Deus fez com que o rei não dormisse e leram para ele o feito de Mardoqueu o rei manda Amã vestir Mardoqueu das vestes reais da coroa colocar a coroa colocar ele no cavalo e publicamente o honrou Amã engolindo um gato de marcha ré sai puxando o cavalo e dizendo esse é o homem que Deus deseja honrar mas ele tem que falar porque é decreto decreto só é decreto porque tem anúncio nenhum presidente da república entra na televisão e se pronuncia antes se anuncia antes do seu decreto alguém tem que anunciar alguém ainda que seja um repórter tem que dizer o presidente Jair Messias Bolsonaro vai agora se pronunciar tem que ter um anúncio para que seja decreto para que seja realmente oficializado a manta anunciando porque é decreto não é projeto projeto pode ser anulado decreto não quando acontece isso preste atenção depois desse episódio alguém vai chegar para o rei não é Mardoqueu não mas alguém vai chegar para o rei vai dizer o rei o senhor sabia que Amã aqui eu vi Amã puxando o cavalo ali dizendo que o senhor honrou Mardoqueu o senhor sabia que Amã fez uma forca no fundo da casa dele não, não sabia não e o senhor sabia que ele fez a forca para enforcar Mardoqueu e no dia que ele ia enforcar Mardoqueu o senhor sabia que foi o dia que o senhor mandou honrar Mardoqueu não, não sabia não é isso mesmo é, essa trama dele é, por quê? que ele quer isso não, só porque Mardoqueu não batia continência para ele é, é então tá bom deixa eu fazer um outro decreto aí o rei fez um outro decreto a forca que Amã fez para Mardoqueu vai ser para ele enforca ele e a casa dele nessa forca a forca que ele fez para Mardoqueu ele morreu enforcado o projeto dele contra Mardoqueu voltou para ele só que Mardoqueu tirou as vestes reais e voltou para a porta do palácio porque ainda tem um projeto de aniquilar os judeus e Mardoqueu não tá ali para defender a si a causa própria ele tá ali pelo reino ele tá ali pelo coletivo porque ele faz parte do coletivo ainda que ele defenda a si mas se ele faz parte do coletivo dos judeus quando mandar matar os judeus ele também tá fazendo parte ele continua o mesmo homem que ontem tava com vestes reais no cavalo do rei sendo ovacionado hoje tá vestido de pano de saco de novo na porta sem orgulho nenhum só que hoje ele já é conhecido hoje ele já voltou pra porta do palácio diferente hoje todo mundo já sabe quem ele é ele já voltou pra porta diferente preste atenção que agora tá onde Deus quer que você compreenda o que ele preparou pra você ontem ele tava com as vestes reais mas as vestes eram emprestadas do rei não era dele ontem ele tava com a coroa do rei mas a coroa era emprestada não era dele ontem ele tava no cavalo do rei mas não era dele era emprestado será que você vai entender o dia que Deus te emprestar o cavalo a veste a honra a coroa será que você vai continuar com o mesmo espírito entendendo que é emprestado que se você quiser pra si você vai perder será que você vai entender quando Deus te der o carro que você quer a casa que você quer o casamento que você quer a vida luxuosa de honra será que você vai continuar entendendo que tudo é dele é só emprestado porque a gente morre tudo passa será que você amanhã vai estar no cavalo do rei com as vestes do rei será que amanhã você vai estar por cima e você vai continuar em espírito vestido de pano de saco em espírito continuar fazendo e servindo e tendo seus feitos para com Deus ou agora que eu estou no cavalo do rei eu sou o tal ah não agora eu só quero ficar no palácio agora eu não volto mais pra porta não ou agora que eu estou no cavalo do rei agora eu não vou mais evangelizar como eu evangelizava agora eu não vou mais ganhar almas agora eu não vou mais ofertar agora eu não vou mais dizimar agora eu não vou mais servir a Deus como eu servia não o mesmo homem que ontem estava vestido com as vestes reais hoje está de pano de saco bicho por que que significa isso significa que pra você ser digno de amanhã sentar na cadeira no lugar que Deus preparou pra você você tem que dignificar o lugar que você está hoje você tem que ser bom mas bom no lugar que você está hoje você tem que ser aprovado no pouco pra ser colocado no muito se no hoje se no pouco você não dignifica o lugar você não é digno de chegar onde Deus quer que você chegue se no pouco você não dá valor se no pouco você não valoriza se no agora você não está dando devido valor você não será digno de chegar onde Deus quer que você chegue se você agora no pouco você desvaloriza sua família desvaloriza o seu marido sua esposa seu casamento você só reclama 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 desse pouco e você não dignifica o lugar você não é o bom você não é bom no que você está fazendo hoje por mais desprezível que seja por mínimo que seja hoje o seu salário por mínimo que você esteja recebendo você é o pior funcionário você nunca será o patrão mas eu sou o pior funcionário hoje bispo porque o meu patrão não me reconhece você é o pior funcionário hoje porque você não serve e não tem feitos para com Deus porque o meu patrão pode não me reconhecer eu serei o melhor funcionário eu serei o melhor porque eu estou fazendo como se fizesse para Deus eu estou tendo feitos para Deus eu estou sendo a esposa mesmo o meu marido não reconhecendo eu estou fazendo o melhor como se eu fizesse para Deus e Deus está registrando os meus feitos e amanhã os meus feitos registrados por Deus vão cancelar os projetos do diabo então se hoje você não é bom no pouco não se destaca nesse pouco você nunca vai ser colocado no muito e amanhã não reclama que não foi ah Deus não me honrou não, não foi Deus que não te honrou foi você que não dignificou a porta foi você que no pouco no vestir-se de pano de saco no se humilhar você não colocou toda a sua fé você não colocou toda a sua obediência eu quero muito que você compreenda eu não sei se o Espírito Santo está conseguindo fazer você entender que o mesmo homem que ontem foi visto com as vestes reais hoje continua com as vestes de pano de saco ele continua tendo a mesma humildade ele continua tendo a mesma confiança em Deus ele continua tendo a mesma visão de servir e obedecer a Deus ele não se deixou vangloriar pelos aplausos e nem esqueceu que ainda tem um projeto de aniquilar os judeus que ele tem que permanecer com Deus e esse mesmo tiozinho que estava lá na porta da rainha Esther Amã já foi enforcado esse tiozinho vestidinho de pano de saco ele vai ser o segundo homem do rei ele vai ser o braço direito do rei o projeto de aniquilar os judeus foi cancelado e agora ele é o segundo homem abaixo do rei depois dele só vem um rei fiel no pouco é colocado sobre o muito os meus feitos os seus feitos são maiores que projetos e porque eu estou fazendo para Deus todos os projetos que o diabo preparou para você serão aniquilados todos os projetos que o diabo fizer porque você permanece na presença do rei porque você permanece servindo a Deus tendo feitos para com Deus serão aniquilados caia mil ao seu lado dez mil à sua direita você não será atingido todos os reis que vinham contra o povo parecendo decreto que não passava de projeto de ameaça Senaquerib e tantos outros mais todos foram destruídos porque acerca deles a Bíblia fala em Salmo 115 o Deus deles tem boca mas não fala tem olhos mas não vê tem pés mas não anda o Deus deles não é Deus o nosso Salmos 20 versículo 7 e 8 eles que confiam em carros em cavalos encurvam e caem nós nos mantemos de pé porque confiamos no Senhor nosso Deus eu queria muito que você compreendesse agora eu já vou finalizar que Deus preparou esse dia essa reunião para cancelar todos os projetos do diabo e por conta dos seus feitos ou do que você fará de hoje em diante você que vai começar uma vida com Deus por conta dos seus feitos os decretos de Deus vão se cumprir o que ele começou na tua vida ele vai terminar só ele pode finalizar repito decreto tem anúncio vem aí o Messias é decreto ninguém pode cancelar ele veio decreto tem anúncio quando Jesus ascendeu aos céus em Atos 1 dois anjos subiram com ele está escrito Atos 1 na hora de entrar nos portões celestiais na cidade santa teve anúncio os dois anjos escoltando Jesus está lá em Salmos 24 disseram abre-te ó portais eternos para que entre o rei da glória lá dentro o anjo perguntou quem é esse rei da glória e eles disseram este é o rei da glória é decreto abre e entrou o Senhor Jesus depois de ter vivido aqui como homem abre-o portais eternos tem anúncio tem anúncio Deus preparou esse dia para fazer você entender que o que você faz em secreto para ele está registrado seus votos por isso que a gente sempre diz o altar não deve nada para ninguém o altar não toma o altar devolve porque o que você faz no altar está registrado mas também o que você não faz o voto que era para ter feito que Deus chamou o sacrifício que era para ter feito e você não fez já era para ter quebrado os projetos do diabo já era para ter cancelado os projetos mas você não fez mas Deus é tão misericordioso que se hoje agora nesse momento você decide voltar-se para o altar ele é fiel e justo para te perdoar ele é fiel e justo para apagar o passado e você começar a vida nova se nesse momento você decide abandonar o pecado abandonar o erro a vida errada e andar reto com Deus agora ele te perdoa ele apaga o passado e bota o teu nome no memorial o nome dos que temem está no memorial o nome dos que estão servindo a ele estão no memorial está uma uma lista diante de Deus hoje cadê Mardoqueu hoje é o dia dele o dia que preparou uma forca para ele então hoje é o dia da honra dele está tudo aos olhos de Deus nessa oração você vai se despir de orgulho você vai descer aos pés de Jesus e vai permanecer aos pés de Jesus Mardoqueu saiu da porta depois para o palácio e nunca mais saiu do palácio Deus não quer te dar uma honra hoje e amanhã você ser envergonhado Deus não quer te honrar hoje e amanhã você ser humilhado aí não é veste de rei aí é roupa de palhaço aí é fantasia de palhaço tem hoje e amanhã não tem isso é roupa de palhaço Deus quer que você dignifique o lugar que você está hoje para ser digno de chegar onde ele preparou para você e nunca mais sair permanecer no lugar que ele preparou para você quem é você hoje quem é você hoje na tua casa acorda todo dia meio dia e quer que Deus te honre em que preguiçoso preguiçosa não lava uma colher porca sujeira é contigo e bagunça é contigo e você quer que Deus amanhã te honre em que desorganizado mole preguiçoso hoje amanhã você quer ser cabeça em que nas mínimas coisas nós somos aprovados ou reprovados você reclama de tudo hoje tudo para você hoje é reclamar viu os homens que fizeram a diferença no passado você quer que eu recapitule para você entender Davi foi ungido a rei hoje consagrado a rei hoje amanhã ele estava cuidando das ovelhas de novo não mas se eu foi consagrado a rei pois é mas até chegar na cadeira de rei eu vou continuar dignificando o lugar eu vou continuar sendo bom no pouquinho que der para mim eu vou continuar sendo bom eu vou continuar me especializando eu vou continuar melhorando no pouquinho que der para mim eu serei bom nisso para amanhã ser digno de estar lá Eliseu venceu três reis numa batalha internacional três reis de países diferentes acabou de vencer três reis no outro dia ele estava na escola de profetas ele podia falar eu sou o cara eu venci três reis agora eu sou a patente alta agora ninguém mais tem acesso a mim não porque agora eu só trato com coisas grandes no outro dia ele estava na escola de profetas no outro dia estava o rapaz chorando para ele falando assim poxa seu Eliseu eu estou tão triste porque eu estava cortando aqui a árvore e o machado era emprestado e caiu no rio e era emprestado eu perdi o machado e o Eliseu falou que está bom meu filho corta um pedaço do galho joga ali joga e o machado flutuou o homem que ontem venceu três reis uma batalha internacional hoje está fazendo o machado flutuar está atendendo uma pessoa uma pessoa ele mudou a conquista mudou a vitória que ele teve fez ele ser ou menosprezar o humilde começo não ele venceu ontem hoje está vestido de pano de saco ele venceu ontem hoje ele está fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo para a qual ele foi chamado que é o coletivo que é a causa não própria não é uma ideia própria a causa é do reino de Deus eu não posso usar a palavra eu não posso usar algumas vitórias com Deus para defender uma causa própria uma ideia própria eu tenho que defender a ideia do reino eu tenho que defender a ideia da fé eu tenho que defender a ideia de Deus não é a causa própria não eu tenho que servir a ele eu tenho que ter feitos para ele veja o mesmo homem que acabou de ser receber o óleo para ser rei no outro dia está cuidando da ovelha ele podia falar para os irmãos agora não agora vocês vão cuidar das ovelhas agora eu sou o futuro rei não agora não vou mais fazer serviço aí não agora vocês vão ter que graxar meu sapato agora vocês vão ter que se arrastar por isso que ele foi consagrado a rei por conta do coração por conta de dignificar o lugar dignifica o lugar a mão voltou para a porta depois das vestes reais mas já voltou diferente você vai voltar para casa daqui a pouco volte diferente trata o seu filho diferente mas ele não reconhece ele está nas drogas ele está no vício trata diferente faz não é para ele faz para Deus eu te abençoo meu filho eu estou indo usar droga vai com Deus em nome de Jesus brigar discutir não vai adiantar mas fala mesmo vai com Deus em nome de Jesus eu estou crendo que ele está indo com Deus porque quando ele estiver usando droga ele vai ser nojo vai ficar liberto daqui a pouco ele volta o marido a esposa ou sei lá quem da casa não reconhece não implore não discuta faça mas faça para Deus seja bom no pouquinho você vai ver onde Deus vai te colocar mas eu estou andando de ônibus seja bom seja o melhor passageiro então dê lugar para a senhorinha sentar porque isso aí é só passagem isso aí é só passageiro não é só de ônibus passageiro de tempo também seja o melhor dignifica o pouquinho não despreze humilde o começo a honra seu pai que vem em secreto vai te honrar publicamente sem que você peça agora se você já tentar as suas próprias honras aí Deus não pode fazer nada antes da da gente fazer a oração você vai pegar a sua oferta você vai pegar o seu dízimo você vai pegar o seu tudo até uma oferta que você não estava nem preparado que vai representar a sua vida o seu feito você vai entregar vai dar para Deus quem semeia com lágrimas colhe com alegria quem dá recebe vai pegar seu dízimo você que chegou um pouco atrasado seus votos você que tem valor que ainda não dizimou dizima você que vai ser dizimista a partir de hoje vai se deixar ser pastoreado pelo Deus que está nesse altar do hospital da alma seja fiel obedeça que os seus feitos ninguém está vendo mas estão sendo anotado anotado no livro do registro opa está vendo amarrado aí vai manifestar amarrado por inteiro manifesta amarrado e traz aqui o corpo dela bora satanás bata as garras para trás traz aqui olha só a gente está orando para manifestar demônio não mas quando você decide ter feitos para Deus projetos do diabo são anulados por que você manifestou satanás eu odeio eu odeio por que você manifestou eu não quero que ela dá nada aqui mas ela você manifestou agora porque ela decidiu está o que aqui nesse altar essa desgraçada está vindo aqui eu não quero você não quer que ela vim aqui eu não quero o que você fala para ela não vir aqui para ela e para muita gente aí que está pela internet que quer vir aqui que Deus já chamou para vir aqui que Deus já tocou para vir aqui é Deus chamando é o decreto dele mas você fala o que para a pessoa não vir aqui no hospital eu falo para não vir para não vir não dá nada aqui não o que mais você fala e faz para a pessoa não vir que não vai resolver nada que é tudo mentira não vai resolver nada não você diz para não vir aqui por quê porque eu tenho ódio nesse lugar e essa desgraçada continua ouvindo essa desgraçada vem eu falo não vai e ela vem a desgraçada eu pedi um cara para pedir ela um dinheiro emprestado e ela não emprestou falou que é para botar aqui nesse caramba para de bater a mão dela aí sem machucar ela e aí agora na pregação que eu falei para a pessoa pegar uma oferta que ela não estava nem pensando e dar que são os feitos que quebram quebram projetos de satanás e ela está dando eu falo não dá não é para você pagar sua conta você vai ficar endividada e ela vem cá e é fiel aqui eu falo não é para dar e ela é fiel aqui e a fidelidade dela aqui os feitos dela aqui vai mudar a vida dessa desgraçada eu não quero para o corpo dela vai mudar a vida dela e eu não quero eu não quero para o corpo dela sem fazer força com ela o dízimo dela a oferta dela aqui o dízimo desse povo a oferta desse povo aqui nesse altar o que vai acontecer com eles vai mudar de quem acreditar de quem acreditar não vai ganhar nada não fala alto e claro vai mudar de quem acreditar porque quem não acreditar não tem nada não e você foi obrigada a manifestar agora porque ela decidiu dar o que? é porque essa desgraçada falou que vai fazer o voto vai dar 500 reais eu falei não vai dar nada não ali ela falou? ela pôs o coração e quem tocou nela para dar 500 reais? esse homem de branco cadê o homem de branco? esse homem de branco está dando livramento para ela cadê o homem de branco? eu estou de azul cadê o homem de branco? aponta para ele e me mostra cadê ele? esse homem de branco está aí está aí está em cima onde? está aí que ódio vocês estão vendo algum homem de branco aqui no altar? não mas ele está aqui que é Jesus e hoje ele está dizendo a você que ele veio te trouxe nessa reunião para quebrar projetos do diabo e realizar os decretos dele na sua vida para o corpo dela eu queria matar o filho dela para o corpo dela eu queria matar o filho dela por causa que ela ouviu uma pregação sua e aí eu não consegui matar o filho dela você ia matar como? eu ia matar eu planejei para matar o filho dela e aí? o que aconteceu? aí esse homem de branco deu um livramento eu não consegui matar que desgraçado quem tocou nela para dar 500 reais agora de oferta? foi o seu Deus e todas as pessoas que ele toca para ofertar dizimar aqui é para quê? para tirar o dinheiro deles? não para enganar eles? é para mudar a vida deles você quer isso? claro que não eu quero que fique aqui dentro na minha mão você quer o quê? eu quero que fique aqui desgamado aqui na minha mão onde? deixa eu ver mostra aí aqui na minha mão mostra a sua mão para todo mundo ver aqui é assim que você quer que eles ficam? é pois é mas hoje Deus preparou a honra para esse povo e eu sinto em dizer para você ô Amã tem uma forca para você a forca que era para enforcar o povo que você preparou hoje é para você hoje a maldição que você queria o sofrimento que você queria para ela e para o povo vai voltar para você setenta vezes sete mais forte você entendeu? ódio ódio todos todos que creem que Deus hoje está quebrando projetos e você quer ver os decretos de Deus na sua vida se realizarem fique em pé no seu lugar quem está pela internet fique em pé também todos que querem ver decretos se cumprir e destruir projetos do diabo fique em pé no seu lugar a vontade que você sente de ser dizimista aqui a vontade que você sente de ser pastoreado pelo Deus que está nesse altar é Deus te chamando obedeça sem questionar obedeça que você obedecendo seus feitos serão registrados por Deus e ele vai quebrar os projetos do diabo feitos são maiores que projetos e agora nesse momento assim como Deus tocou nela para dar uma oferta que eu nem tinha falado esse valor Deus está tocando em você para você pegar uma oferta que você também não estava nem pensando ou esperando mas uma oferta que represente a sua vida uma oferta que represente a sua vida não é o que eu quero que eu posso não é o que Deus pede para um é mil para outro é cem para outro é dez reais para outro é uma moeda para outro é cem mil para alguém aqui Deus está dizendo assim é esse valor que está aí que você acabou de receber não resolve o problema ele está dizendo dá ele está chamando você para ter feitos no altar para ter história no altar porque o seu feito no altar a sua vida no altar quebra projetos então você vai pegar agora sua oferta seu tudo seu dízimo quem está pela internet vai transferir para as contas da igreja vai fazer isso agora antes da gente buscar a presença de Deus você está aqui na reunião e a sua oferta que Deus está te pedindo não é que está sobrando não você nem podia fazer isso mas Deus está falando com você para fazer a sua oferta do menor virá ser mil o mínimo uma nação forte aquilo que eu sempre falo o menor salário valerá por mil a menor renda valerá por mil o menor virá ser mil você vai fazer uma oferta de mil para cima agora passa o cartão vai fazer o que vai dizimar vai ofertar vai transferir ou em cheque ou em dinheiro mas essa é a sua oferta mil para cima sai do seu lugar coloque aqui no alforje e faça tem gente aqui que Deus está dizendo pega o seu tudo o que é tudo tem as moedas tudo é tudo pega dízimo pega tudo um real uma moeda que seja dez reais cem reais mas o tudo entrega e receba o milagre todos que vão ofertar honrar pega o seu tudo o seu melhor coloca aqui no alforje e o mesmo Deus que quebrou os projetos da vida dela vai quebrar os projetos do diabo na sua vida no nome de Jesus meu Deus o Senhor o Senhor quebra para o corpo dela sem fazer força bota as garras para trás meu Deus o Senhor quebra projetos com os teus decretos então na vida dela e na vida dessas pessoas todos os projetos do diabo são quebrados e nesse momento os teus decretos vão se cumprir nesse momento meu Deus os céus se abrem milagres acontecem na vida dessas pessoas o Senhor dá a este povo as vestes a honra o milagre a prosperidade a vitória para que o teu nome seja exaltado na vida deles então todos os demônios com seus respectivos projetos vão para a forca para nunca mais voltar em nome de Jesus Senhor seja livre em nome de Jesus espira fundo Senhor como a senhora está sentindo estou bem espira fundo está leve estou leve estou leve está maior problema da senhora não precisa me falar aqui publicamente maior problema do maior ao menor já foi cancelado amém e vai se cumprir na sua vida os decretos de Deus amém pelos seus feitos amém Deus tocou na senhora para dar alguma oferta aqui hoje sim tocou para dar o que eu tenho 500 reais eu vou dar 500 reais Deus falou isso para a senhora falou na cabeça da senhora a senhora pensava em dar uma oferta de quanto hoje na verdade eu nem ia dar oferta hoje não ia dar nada não ia dar nada não preste atenção hoje na ideia dela no projeto dela não ia dar nada de oferta mas no decreto de Deus Deus pediu os 500 reais por quê? está sobrando 500 reais? não não está sobrando não esses 500 reais estão sobrando? não não esses 500 reais provavelmente é o quê? fala é um câncer que eu estou colocando nela é um câncer e quanto custa a cura de um câncer? tem dinheiro que paga? é um câncer tem dinheiro que paga a cura de um câncer? não mas uma obediência no altar cancela o câncer cancelou cancelou amém gente amém a sua obediência cancela o projeto de satanás então agora eu vou chamar para dar oferta a você que não ia dar nada hoje como até agora você não deu nada mas Deus está chamando você para dar na tua ideia hoje hoje eu não vou dar nada mas é hoje que Deus está chamando para dar não é o valor não é dinheiro por dinheiro dinheiro por dinheiro você dá no remédio dá na droga dá no vício é obediência no altar o diabo indóide ele não resiste a obediência a Deus o diabo não resiste um mardoqueu vestido de pano de saco espiritualmente falando ou seja vestido de obediência então você não ia dar nada a senhora não ia dar nada não não ia dar nada não até porque está passando por problemas por lutas sim está precisando de dinheiro sim é ou não é não ia dar nada não a senhora estava com algum problema de saúde sentindo alguma coisa eu não estava sentindo não só que um tempo para cá apareceu um caroço aqui debaixo do meu braço aí eu tenho até uma graça e fia para poder fazer mas eu fiquei assim meio preocupada um caroço que apareceu mas eu falei com Deus eu não aceito ficar doente não aceito nenhum mal na minha vida então esse caroço que apareceu debaixo do braço no projeto do diabo era o que? era o câncer procura o caroço procura o caroço acha o caroço aperta o caroço pega o caroço que tinha aparecido está chorando por que? o caroço não está aqui mais não o caroço não está aqui mais não cadê o caroço? não está aqui não procura direito não está aqui quem veio com a senhora? a minha filha e minha sobrinha cadê a filha dela? vem aqui a filha você sabia desse caroço? não você está chorando por que? vem mais aqui por que você está chorando? desde a hora que eu cheguei na igreja estou sendo tocado hoje é a sua primeira vez aqui? é Deus te trouxe aqui para você permanecer com Ele amém Ele já operou o milagre na sua mãe glória a Deus e vai operar na sua vida a transformação amém amém? amém cadê o caroço senhora? não estou aqui não então procura direito senhora cadê o caroço senhora? o Deus que faz sumir o caroço fez sumir o que? o projeto do diabo cancelou o projeto de satanás mas se ela não ouve a Deus e não obedece quando ela decide obedecer o diabo não aguentou foi destruído mas se ela não decide obedecer daqui a pouco ela estava fazendo quimioterapia radioterapia televisão terapia tudo que você possa imaginar e morrendo com câncer então você que hoje não ia dar nada pega o que Deus está mandando você dar e dê quem está pela internet é a mesma coisa você está aí pela internet hoje você falou ah não hoje eu não vou dar nada mas Deus está mandando você dar então dê você está aqui na reunião cadê? pega aí o que você não ia dar e Deus está mandando você dar vem aqui e dê coloca aqui na sacola passa o cartão a senhora vai dar a oferta? vou sua fé te salvou amém vai em paz amém amém gente se é para Jesus bem forte os aplausos porque ele é senhor dos senhores senhor dos decretos amém quem não ia dar pode dar quem deu e Deus está mandando dar o que você ainda não deu dê seja fiel que os decretos vão se cumprir ainda vai o que você é o que você ainda pode O que é isso?